Música Penitele Município Dili assegura a evidência Sira, Conabá, caso Iailo Claram, Bairu Pite, Nô Mandarim, Rodihalo, identificação. Comandante Penitele Município Dili, Superintendente Cefi Orlando Gomes informa, parte de segurança Penitele Município Dili, assegura a ONU motorizada Sira Nebe Retansuno, Husiema, desconhecido Iailo Claram, onde hala o processo de identificação do suspeito Sira Nebe envolvido e acaso refere. E agora a polícia votou na Sira Nebe declaração Sira Nebotona e começou a fazer o processo. E está lançando o nome para bucar na fatin suspeito Sira Nebe, bucar na fatin para a TNP para a TNP e continuar a fazer o processo na fatin. A evidência agora está assegurada para continuar o processo. Além do caso Ailo Clarão, Orlando Gomes reconhece que o PNT retangou uma questão de vítima com o caso de carreta só que carroça negociante não ia estrada em Mandarín, direção colmera para a faturada. O caso de carreta só que o PNT retangou uma questão de vítima, direção colmera para a faturada. O caso de carreta só que o PNT retangou uma questão de vítima, direção colmera para a faturada. O caso de carreta só que o PNT retangou uma questão de vítima, direção colmera para a faturada. O caso de carreta só que o PNT retangou uma questão de vítima, direção colmera para a faturada. Evidência hirakne da daune parte de segurança assegurajela e comando o PNT no município dele. David Yarozo, David Gonçalves, J.M.N.